E a gente muda de assunto agora para falar da sensação de abandono que os moradores do Jardim Atlântico, Zona Norte e Aracatuba, estão sentindo. É que as obras na Praça dos Esportes e da Cultura deveriam ter começado agora, no fim do mês. A repórter Michele Bacillari está ao vivo lá no local. Boa tarde, Michele. Fala pra gente, algum sinal de obra por aí? Não, Andréia, não tem ninguém trabalhando aqui não, viu? Bom dia pra você, boa tarde pra você e boa tarde pra quem acompanha a nossa programação também. Só pro pessoal de casa entender melhor, hoje essas obras aí deveriam ter sido retomadas porque esse foi o prazo dado pelo governo federal que investiu aí verbas públicas na construção da Praça dos Esportes e também da cultura aqui do bairro Jardim Atlântico na Zona Norte de Aracatuba. Essa construção teve início em 2012, deveria ter sido finalizada em 2013, mas a entrega atrasou e a construtora responsável pelos trabalhos aqui abandonou a obra, alegando aí dificuldades financeiras. Agora a população tá com um elefante branco aqui, né? Quem caminha por aqui, por exemplo, representa perigo caminhar por aqui porque olha só, o Ever vai mostrar pra gente, no chão a gente vê esse buraco aí, tá quebrado, tem esses aços aí aparecendo que podem machucar alguém, quem cair por aqui pode ficar bastante machucado e também não para por aí, viu, Andréia? É que cerca de 50% do prédio foi construído, só que muitas coisas vão ter que ser refeitas. O Ever tá mostrando essa estrutura, lá em cima dá pra ver que ela tá desprendida ali do teto, pode cair a qualquer momento na cabeça de alguém, não dá nem pra passar por aqui porque representa perigo mesmo. A gente vai entrar nesse banheiro só pra vocês terem mais uma noção. Olha só, essas pias aqui foram instaladas e já estão quebradas. Aqui no fundo do banheiro, o Ever vai mostrar, essas divisórias aqui, essa aqui tá quebrada e aquela ali foi totalmente arrancada. Sinais aí de vandalismo, né, sinais aí de vandalismo, que é, representa, representa prejuízo aos cofres públicos. E a gente então procurou a população, quem mora aqui perto, pra saber o que que pensa desse elefante branco aqui. Vamos acompanhar. Serviço perdido. Nem, porque diz que era fazer um negócio de skate pra pro povo, ninguém vejo ninguém aí brincando. Dinheiro perdido, dinheiro que dava pra fazer outras coisas, tá abandonado. Pois é, né, o que a população pensa é justamente isso, que tá abandonado. E essa mulher, inclusive, me disse que não tem esperança de que vai ficar pronto não, viu? É uma tristeza aí pra população ver tanto dinheiro. Essa obra custou mais de 2 milhões de reais, quer dizer, ela tá orçada em mais de 2 milhões de reais. E metade aí desse valor já foi investido nessa obra. E mais, muitas coisas aí vão ter que ser refeitas, ou seja, mais dinheiro vai ter que ser gasto, né? Agora vamos às respostas. A Prefeitura de Arassatuba disse que o serviço aqui começa no dia depois aí que fechar a licitação, que na semana passada entrou aí na fase final, que até o final dessa semana essa ordem de serviço pra retomar as obras aqui deve sair. E o prazo do Governo Federal pra que essa obra seja finalizada, pra que a praça seja entregue à população aí pra ser o cartão postal aí do bairro, né? Deve ser no dia 30 de julho do ano que vem. Agora a gente vai ver, André, se a Prefeitura vai conseguir cumprir esse outro prazo, porque esse a gente viu de retomar as obras que não foi cumprido. Agora vamos ver, né? Esse aqui poderia ser o cartão postal da Zona Norte de Arassatuba, mas tá desse jeito. Aqui, eu esqueci até de falar pra vocês, deveria ter uma pista de skate, uma quadra poliesportiva, e também funcionar uma biblioteca, e um centro de referência de assistência social. Mas por enquanto, André, o que a gente vê aqui é abandono. É com você.